Eu não botei pronto? Não botei? Não, mas é que a gente tava no nosso lobby. Aí aqui é o lobby do jogo pra começar, entendeu? Mas eu esqueci de botar pronto, eu acho. Ah não, mas aí vai sozinho. Ah tá. Nos 15 segundos fecha pra começar. Gente, desculpa. Realmente faz tempo que eu não jogo, aí eu esqueci. Relaxa, se você cair contra a Vecna, te desejo muita boa sorte. Cai contra quem? Contra o Vecna, o killer novo. Ai meu Deus. Te desejo boa sorte, porque não tem como explicar ele em jogo, né? É uma coisa complicada. O que ganha com esse fujim aí? Ele tem umas 25 habilidades, né? Ai que delícia, deve ser ele então, né? Sempre assim, a pessoa sempre escolhe o que tá mais apelão. Ah não, no dia que ele lançou. Tavam jogando bastante com ele, agora até que deu uma diminuída. Tá bem variado, eu tenho jogado contra uns killers bem variados ultimamente. Oi Croninho, tudo bom? Olha o Croninho aí. E aí Croninho? Falta uma pessoa aqui pra completar 4. Você quer vir jogar o pallet no Sods? Gente, o que é isso? Nossa, não, por favor, não me lembra. Por que você me lembrou disso? O que é isso de UECD? É o evento, aí o que acontece? Agora a gente não deixa a marca enquanto corre, mas o killer também não tem raio de terror. Ah, que delícia. Puta que pariu. Ai, a porca, mano. Ah, vai se fuder. Então ela já não tem, já. Vocês falaram pallet no Sods? Não, cala a boca. Puta merda. Eu pensei que ela tava com você. Não, eu não ia ter visto a caixinha só. É só o loop chegar já me atrapalha, gente. É impressionante esse jogo. Foi minha, agora. Cala a boca. Não estressa, não. Engraçado. O que é isso aqui? Toma, mano. A ponta tá aqui, tá? Vou deixar abaixando. Se ela vier, ela é viado. Mas a gente vai conseguir enxergar ela vindo aqui. Foi na mata. Olha a sua puta, vagabunda. Eu não sei lupar. É a primeira de meses, né? É a primeira de meses. Não, mesmo se não fosse. Ai, o que é isso? Ah, é. No evento, ela pode colocar no... Num gancho aleatório? É, tipo, ela teleporta a pessoa pro gancho. Ai, que vagabunda. Tem alguém aí perto de você? Eu tava, mas eu tô machucada. Aí é meio perigoso pra mim. Não, tem ninguém perto aqui, não. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Você vai voltar lá? Ela tá indo. Ela me viu, ela me viu. Eu sou uma puta, ela me viu. Ela me viu, ela viu, ela viu. Eu vou em você, então, calma. Pode vir, pode vir. Meu Deus, como é que eu desço daqui sem ser na cara de sorte? Não, relaxa, eu subi já. Oi. Oi. Tem alguém vindo. Então, não é você, né? Tem outra pessoa vindo. Ela tá me procurando ali, eu tô ganhada ainda. Tem duas pessoas em você aqui, na verdade. Eu e o outro. Ela tem totem. Será que ela foi ver o totem? Ela tá agachada, tá voltando aí, tá indo aí. Ela tá indo aí agachada, juro, juro por tudo. Ah, eu ia procurar então. Ah, é verdade, eu terminei o gerador, né? Desculpa. Cuidado, mãe, ela tá indo pra ir nessa direção aí. Ela tá indo pelo canto. Sai, porra, filha da puta. Ela tá comigo. Ela tá aí com você? Ela me bateu. Aham, tá comigo também. Eu sou safada. Eu sou safada. Eu tô levando ela pra aquela construção que tava no gerador, Sadi. A boy. Não. Eu tô fazendo o totem dela, ela tinha patrulhado aqui o sapinho que o totem dela tava aqui. Consegui tirar. Boa. Ah, mas ela tem a emoção da casada. Eu nem lembro o que isso faz. Eu também não. Nossa, ela se ferrou. Agora a gente sabe onde tá todos os totens. É, eu tô vendo um ali. É, então. Só tem mais um? Será que os outros estão acesos e por isso que não aparecem? Deve ser isso, né? Ai, ela tá aqui. Ah, vou curar e eu vou lá salvar a Annie. Pior que você quiser, eu tô bem aberto. Caiu. Aí, Ma, você tem uns convites que conforme você vai ganhando passar o tempo, você pode pegar em cima de um estandarte azul. E aí, pegando esses convites, você pode criar paletes só pra stunar. Tipo, você tem que acertar o timing de stunar, né? Ou então fechar a janela pro killer não pular. E ficar silenciosa também. É, e ficar silenciosa. Porque se não aperta perto de janela nem nada, você fica quieta. Vocês não me perdoar se eu falar pra vocês que eu não entendi nada que vocês falaram? Ah, vai apertando o Q aí conforme... É. Vai apertando o Q que aí você vai entendendo um por um. Ô, Tete. Ah? Eu tava na cozinha preparando minha comida, do nada, minha mãe chega, só escutam. Ai, porra, filho da puta. Que isso? Quem foi isso? Foi uma amiga minha. Era eu falando? Era o Q. Aí depois o Sol, eles falaram, vai ser safada. Gente, que susto, véi. Que susto. Eu nunca falei isso pra sua mãe. Você botou em mim de novo, vagabunda. A sua sorte é que eu sou ruim. Eu acho que acabou, né? É quatro? Ah, botou dois em mim? Que vaca! Cara, a gente vai ter que achar esse... Devorar a esperança. Será que é aquele que tava aceso ou aquele que tava aceso? Eu apaguei um que tava aceso, mas tava com a emoção da casada. Mas o que apareceu quando tava no gancho. Ah, então provavelmente é esse. Não, não. Aquele lá, achei mais um. Eu sou uma puta. Vocês tão sabendo de que ele... Croninho, não fala que era eu falando, hein? Não, eu não falei. A sua mãe não achar coisa ruim de mim. Não, o Totem que tinha acendido não era o que tinha mostrado. Não era o que tinha mostrado. Ai, piranha desgrave. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Eu tive que desligar o fone, porque depois o Sol descobriu. Não, essa safada. Vai, essa safada. Eu não sou safada. Se ela estiver no Sode ainda, eu acho que eu estou... Ela tá no Sode ainda. Ai, que susto. Eu acho que eu tinha morrido. Ela tá no Sode ainda. Você não tá machucado, Sodinho? Ah, não, mas ela me expôs, né? Então... Tem que tirar o Devourer. Eu achei o Devourer. Você achou? Tá onde? Aham, ali. Ah, entendi. Eu vou tentar tirar o meu capacete. Ó, atrás de mim. Tá vendo pra onde eu tô virado? É atrás de mim. Tá, acho que eu vi. Eu vou tentar tirar o meu capacete. Ó, ela vai me botar nesse gancho. Aí agora, ó, eu vou ficar na minha direita. Lá no fundo. Aí, ela tá indo nele, eu acho. No totem. Voltou. É. Pior que tem que tirar. A próxima vez que ela enganchar alguém, ela vai dar more. Aí, é você que tá indo lá, né? Aham. Ela foi pra lá. Vai aí, isso. Vai, vai, vai. Procura aí, ó. Aí, tá por aí, ó. Atrás dos bagulhos. Isso. Eu achei um totem aqui aceso. Pode tirar? Pode tirar, pode. Pode sim. Nossa, mas será que eu vou me salvar? Não, ele tá muito longe. Não, ele tá... Pera aí. Dá tempo de você tirar e me pegar? Ah, tá. Não sei. Não, ele eu pode me salvar. Vocês tão bem pertinho de mim, as duas. Eu tiro, eu tiro. Vamos ver qual que eu tô tirando, né? Ai, caralho, que susto, porra. Nossa senhora. Vamos ver se é o da Má. É perigoso demais pra gente. Tá, aí, era o da Má, era o da Má. Ó, ela tá atrás de você, Aninha. Pelo menos você não tá mais esposta. Aham. Pode lupar aí, eu vou sair daqui. Não, eu tenho... Pode lupar. Ah, tá. Não, pode lupar aí. Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir entrar de novo. Ah, então não lupa aí não, tá? Já que eu sou assim, né? Já que você me odeia. Já que eu sou feia, artícula, podre. Nunca mais, oi? Horrível. Você vai morrer, Aninha? Não, é meu primeiro gancho. Olha aí, segundo. Eu vou. Caraca. Eu vou ser seu herói. Yuppi! Mas ainda tem mais um totem ainda aceso, que eu não sei... É que eu não sei o que é a emoção da casada. É que eu não sei o que é a emoção da casada faz. Eu acho que deve mostrar a aura de quem tá tirando o totem. Eu acho. Então, e eu acho... Não, eu acho que notifica. Faz uma notificação. Eu sei que existe um assim. Que faz notification. Eu nem vi pra que lado ela foi. Nem eu. Ah, ela vai vir aqui comer o cu de quem tá lendo. Vem cá, chico Joggers. Ah, desgraçada filha da puta. Nunca é o bagulho que eu quero, porra. Ah, você também tá com o capacete. É, ela me botou dois, vagabunda, véia. Desculpa, eu tava fazendo um cosplay da minha pessoa. Quem que tá aqui embaixo? Eu. Nossa, ela deu catch no cara ali. Consegui tirar o capacete! Boa mulher linda. Da outra vez, tinha tirado de primeira, mano. Que ódio. Ó. Eu não acho que repete. Ela tá aqui, ela tá aqui. Como você sabe? Eu vou tirar o cara do Gunstone. É porque eu vi alguém pulando ali. Não. Vai dar tempo, Aninha, já chegar? Aham, tô aqui já. Eu juro que eu vi alguém pulando ali. Porque eu consigo ver quem tá machucado. Então, eu vi a Aninha. Eu tava andando. Mas foi ela, então. Então, por isso que eu achei. Que ela parece... É? Ela parece survivor? Nossa, e é deathmuck de todo mundo. Falta com atiradores. Ai, que susto. Eu vou ver o martigamento. Cara, mas é muito roubado. Porque eu tenho uma perky que vê a aura dela. Só que se ela estiver agachada, eu não vejo. Que nada a ver, né? Aff, posso nem calterar ela. Ela te viu? Ela estava lá onde a gente estava se curando. Deu um hit no cara e foi embora. Não vim pra cá. Tá me vendo tocar aqui uma, Aninha? Agora eu acabei já. Eu tava tocando uma aqui. Ai, filha da puta, vagabunda, cu! Que que foi isso? Ela tá longe, ela tá longe. Ah, foi você? Ah, tá. Não, foi ela. É que quando ela derruba, a gente grita. É berro. Menina, que susto. Olha, eu acho que de quatro a gente não vai tomar, hein? Tá vindo aqui essa vagabunda. Ela agachou, ela agachou. Tem que curar a Aninha. Vai lá, Aninha. Foge lá, foge lá pra te curar, Aninha. Foge lá. Eu não vi pra lá. Eu não gosto. Ai, seria bom se eu soubesse onde você tá, que aí eu vou aí. Eu tô num canto. É, ela tava aqui no girador, irmão. Ela tá vindo aqui! Aonde? Yes, I did. Yes! Ô, vagabunda, achei que era a mulher, puta. Ai, caralho, eu gemi. Nossa, mas aí, sei lá. O negócio do convite lá do silêncio também, às vezes... É, hoje. Ah, mano. Que susto. Ai, que bosta. Sério, essa puta dessa boneca que fica voando, falou comigo. Achei que era ela e derrubei o pallet, caralho. Ela usou o negócio pra não tomar stun. Às vezes o mundo é muito injusto. Pra que existe um negócio que usa o negócio pra não usar o negócio e vem outro pra usar o negócio? Ai, não. Nesse gancho não é muito humilhante. Eu tava nele. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É o último já. Eu não sei, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse evento. Eu achei legal, mas eu não sei se eu achei tão legal, sabe? Eu acho que eu achei... Vagabunda. Nossa, pior que esse... Eu sou muito ruim. Ela te deu o slug e tá vindo atrás de mim? Tá. É puta. Puta. Você vai ter mais convite, Aninha, pra não gemer? Esse é meu último. Eu queria te convidar pra gemer, Aninha. Véi, você fala essas coisas, você só me adora. Aninha, pelo amor, cara. O que a gente falou? Ei, ei, ei. Véi. Fuja, fuja. Nossa. Ela tá aí. Ali é onde? Ali é onde? Não sei, é que eu tinha ouvido o passo. Eu achei que era ela. Ela tá no meio do mapa. Tô me curando. Ela viu minhas marcas escurridas. Estou perdida. Essa é muito corredora, Aninha. Véi. Ai, que desespero eu tenho que fazer. Ela tá te vendo? Eu não sei, Aninha. Eu acho que não. Tá, tá sim, tá sim. Tá me ando bem. Ah, mano. Que porra. Ela tá correndo atrás de você ou não? Tá sim, tá sim, tá sim. Ai. Puta que pariu. Nós duas tava perto uma da outra. Mal. Só tinha esse lugar aqui com o pallet, as coisas. A vagabunda abaixou, né? Aham. Ela foi pro lado da fila cheque, sim. Mas depois eu perdi de vista. Ó, me falaram aqui. A emoção da casada diminui a velocidade de purificar totem em 10% pra cada totem no mapa. Quando você tiver 100%, eu vou aí. Aham. Estou 100%. Ela tá aqui. Ela tá na minha frente, tipo. Hum, te viro. Boa. Let's go. Let's do it. Ó, que é rato. Enfriu de perto de você, ó. Eu vou... Ai, eu sou lixo, podre, bota! Sai! Eu não sei lupar, gente. Eu tento sempre. Eu não sei. Calma, calma. Ela foi atrás de você de novo. Essa vagabunda. Nariz horroroso. Fez a... Fez a harmonização lá daquela mulher que deixava teu nariz de foda. Meu Deus! Ai, Aninha, quase você foi de botaninha. Ah, velho. Eu não tava esperando que ela fosse fazer isso. Eu me preparei pra lupar por 5 minutos naquele palet. Aí ela destruiu ele e acabou comigo. Por que ela vai me deixar por último? Me mata logo! Acaba com o meu sofrimento! Levanta na adrenalina e sai correndo. É verdade? Se ela abrir o negócio, né? Olha ela vindo agachada, vagabunda. Você é uma puta! Gente, eu odiei esse bagulho. Esse bagulho que ela... Que ela coloca em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu também. Ontem eu tava jogando caninho, eu fiquei com muita raiva. Acho que eu falei assim, é saideira. Aí eu morri desse jeito, eu falei, cara, eu odeio esse evento, essa merda. Eu vou mais uma só de raiva. Meu, é muito ruim! Porque esse tempinho de levar a gente até o gancho ajuda muito. Porque às vezes tu consegue fugir. Pra fazer gerador, essas coisas é muito importante mesmo. Você vê, a gente nem fez gerador direito. Não, mas as partidas... Eu tenho notado que nesse jogo as partidas estão mais difíceis de fazer gerador. Cara, quando chega em três geradores, parece que o jogo trava e você nunca mais consegue fazer gerador. A gente fez um, né? Ou dois? Então, foi dois. Mas nossa, em toda partida, partida normal, partida, evento, tudo. Chega em três geradores e parece que o jogo trava, nada dá certo. Ninguém gosta de mim, eu sou feia, sororosa. E aí vai. Desculpa. Nunca mais fala isso, velho. É? É? Que que é isso? Esse chorinho. Acabou a parte daí pra vocês? Acabou essa aberração. Acabou essa bosta aqui. Merda, bosta. Que dá uma bosta. Cocô. Ai, que skin linda, Sodynho. É muito bonita, né? Essa personagem é muito linda. Olha como ela é básica, ó. Olha isso, ela é muito bonita. Peraí. Eu amo ela. O que vale a pena pegar aqui, velho? Sai merda. De quê? Ai, eu peguei Claudete? Como que eu mudei? Ô, gente, como é que muda o personagem que eu não lembro mais? No primeiro lá, amiga, no Sobreviventes lá. Primeira opção. Ah, tá. Nossa, ficou bem mais simples agora fazer as árvores, né? Que é só clicar no que você quer e ela vai direto. Uhum. Eu vou de pichadoura. Dois. Ah. Oi. Oi, Davi. Tudo bom? Nossa, eu nem vi as minhas perks, cara. Oi, Júlia. Oi, Lomita. Descubra na hora. Tchau, Tê. Obrigada. Ai, desculpa, gente. Mutei, mutei. Tchau, Tê. Bianca HC, muito obrigada pelos 43 meses, amigona. Manda bom chato. E a Tê, Tê. Pra você. Ô, 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 Croninho, vamos na festa junina dos Sots? Ah, é verdade? Eu quero, eu amo. Eu amo, já tá decidido, já é. Acabou? Acabou. Vai ter você que vai ver tudo, que eu não sei fazer nada de festa junina. Não sei, mas vai acontecer. Se é junina, tem que ser até dia 31. Ah, não, dá pra gente fazer julina também. É, pode ser a Jalani. É, porque é melhor de final de semana, né? Quem é sambuia falando, porra? É a do evento. Na feira é meu... Ah, é? Não. Dia 27 é meu nini, velho. Eu não faço a da junina também? Então a gente vai fazer a festa junina no seu aniversário, porque você não vai estar aqui. Aí a gente vai aproveitar sem você. Pode ser? Isso. E a gente curte por ti e fica mandando vídeo pra você, pra você ficar bem triste de ver que tá todo mundo junto e você não no seu aniversário. Pode ser? Vem aqui, senhor. Vou destacar uma parte em você. Ai, nossa. Começou com o PA, eu já fiquei feliz. Aí você... Começou com o PA. É o PA, é o PA, é o PA. Gente, o que que é isso? É a menina, é a menina, é a menina Saoco, papi, Saoco. Ai, do poço, do poço. A Samanta, a Samanta. A Samanta. Isso, é a Samanta, a Samanta. É a Samanta. Mas por que que tá tudo muito louco? É por causa que, tipo, ó, tá vendo ali em cima? O evento, tipo, conforme vai passando o tempo, o evento vai tendo uns buffs. Aí ele acaba... A cada um Hulk e o gerador. Tá vendo embaixo que tem duas marquinhas? Olha lá, ela vai colocar no Hulk e vai consumir uma marquinha, ó. Nossa, não tinha que parar nisso. Olha lá, ó. Cara, ficou olhando se ela não vai dar TP aqui em cima, hein, Aninha? Pelo amor de Deus. Aninha? Eu tô, tipo, olhando, mas eu não tô percebendo. Ela deu pra cá, ela deu pra cá, ela deu pra cá. Ah, sua vagabunda puta. Bota pro poço, desgraçada, desgraçada. Anda, sua puta, puta, puta. Vamos lá, salvá-lo. Nossa, gente, ela me deu um otapão. Ai, eu mostro o negócio da fita, eu achei uma aqui. Ahn? Tá vendo na sua cabeça? No personagem ali? Ah, eu tô vendo. Vem aqui, viado. Aquilo ali são os dias. Quando fecha sete dias, ela pode te... Ela tá indo pra quem tá com duas pessoas juntas. Ela tá indo direto aí. Então eu vou ir pelo outro lado. Ela vai me tutu, me tunelar. Eu vou na mala. Ela teleportou em algum lugar. Eu juro. Tá, nas televisões. Ela dá TV nas televisões. Acho que ela não tá aqui, não. Claro que não, porque eu vou te curar muito. Você tá chocada. Ela tá aqui. Já toma aí, Lupe, já, então, pra prender. Ah? Poder, que isso? Ela tá aqui? Ah, mano, ó. Não, ela tá com o Lupe. Por que você pode me curar, meu Deus? Ah, eu já tô prendendo. Não, é porque eu já acabei. Eu tô te falando que eu me curei rápida. É verdade, é ver o Aninha. Por isso que eu falei, a Aninha é curadora, filha. Ela trabalha na curadoria. Eu tô com uma fita, gente. O que eu faço com a fita? Aí você bota numa televisão que tá marcada pra você. Marcou em algum lugar uma televisão? Marcou bem longe de mim, puta merda. Que aí você vai resetando os dias. Essa desgraçada tá... Véi, eu não vou saber te dizer, não. Ah, tô vendo ela ali. E quando eu... A gente tá na check. Eu vou lá salvar o Lupe, já. Pode deixar que eu salvo. Isso, mas você tá com quatro dias aí, já. É, meu amor. Os dias passam como puta que pariu, gente. Alguém tem que salvar o Lupe, por favor. Peraí, vai lá, vai lá, vai lá. Terminando esse Jereba, eu vou na TV. Eu acho que eu consigo salvar o Lupe. Eu consigo, eu sou o que pode voltar. Não, eu consigo, vamos lá. Tá, não, você tá bom longe. Que trabalho lá fora. Vamos salvar a luta. É porque eu achei que ela ia vir atrás de mim, mas ela não veio, não. Ela tá... Vamos curar, curar? Eu curo muito, é. 3, 2, 1 e... A maior cor de todos os tempos do Mario. Você também tá, não? É, porque é o convite, você tem que pegar. Tenta achar uns bagulho azul aí no mapa que... Tá mostrando três totens só. Eu tirei um. É, então ela deve ter... Ah, tá. A gente deve ficar modificado, ou alguém tirou mais. Não, eu não tirei totem, não. Eu também não. Olha, eu tenho que ficar com ela. Isso é muito bom agora, olha. Esses totens que tão mostrando, a gente tem que tirar? Se você... Tipo, você... É. Você brinca com ele, e aí você ganha velocidade de movimento, se eu não me engano. Porque eu tô com seis dias já. Sete, quatro. Um, dois, três, quatro. Na cabeça do personagem. Me desculpe, me desculpe pra sempre. Eu tô com um dia, né? Dois. Isso, tá bom. Eu não sei ver os dias. Eu caí no... Ah, na sua cabeça, ó. Você tá com três, tá vendo? Quando fecha aquela rodinha na sua cabeça, tipo, ela pode te matar instantaneamente. Ela tá indo, quem tá me engano, perto de mim. Deixa eu ir, ó. Eu sei. Hã? Quem que falou? Foi a Niu. O quê? Ah, tá. Entendi. O Niu enxergue? É. Eu perdi ela de novo. Ah, não, não, não. Ninguém merece. Nossa, vai tirar ela do loop. Você vai lá salvar, má? Eu tô indo. Tô só de tentar tancar pra ele, pra ele não morrer direto. Eu não, não gozei. Ah, ele tá falando. Tá bom, então. É que eu acho que eu nunca me vinguei pra ele tacar da palete na minha cara. Eu acho que ela vai me ver se eu for aqui. Ela tá indo lá pra quem... Ih, morreu? Morreu. Morreu. Morreu, né? Ela tá batendo aqui perto de mim. Ela tá na minha frente. Ela me viu, eu acho, hein? Perdi a aula de vista. Ela tá aqui, caralho. Ela tá aqui, caralho. Ela tá aqui, caralho. Ela me deu um tapa do caralho. Nossa, entrei em struggle. Bosta. There's a cananha. Não, tem um gerador aqui do lado. Quer que eu te curo? Ah, eu vou querer. Tá me procurando, a puta. Ela me deixou, tá? Ela me deixou muito. Porque ela não viu minhas marcas. Nossa, pera, ela tá vindo pra cá. Essa cãs não tem minhas marcas. Oi. Marcas, o que é um berg? Ela foi pra mim. Ai, eu fiquei presa na porra da... Ah! Porra da rola... Puta... Porra da rola. Ela tá vindo pra mim. Eu acho que eu tô vendo os... O que era dos dois homens dela. Curra-me. Helene-me. Oh, yeah, yeah. Uh-huh. Porque eu tô com a rola rapida. Yeah. Gente, me bateu assim, de uma forma... Luiz! Luiz, muito bom. Você morre, né? Luiz, muito obrigada pelo subi. Você morre, aí não te curar é meio perigoso. Gente, manda amor, chatou. Ah, já tô curada. Eu tô com um perk da Jane Romero. Ela tá aqui, ela teleportou aqui. Eu dei pra ali pra ver se eu salvo a mão. Ai, a gente não vai ganhar nenhuma, gente. Que tristeza. Vai, vai. A gente é linda. Não, algo aí. A gente tá aquecendo ainda. Minha primeira do dia. A minha também. Isso é muito injusto! Eu também acho, Sodes. Eu também acho e digo mais. Cara, ela tá com um negócio que se eu estou no ar, eu fico exposto. Sério, por que eu não vi meu esposo, sabe? Tô cansado de ser solteiro, merda. Meu Deus, que delícia. Cara, que Sasuke e Oshirra, sério. Sode, se eu não tivesse algum lugar... Eu tava teleportando e não faço ideia, pois o mapa é tão grande. Aqui pra minha frente. Aqui na minha frente. Ah, então eu tô com o Sode. Isso foi fofo. Vagabunda da porra da rola. Eu amo a vagabunda da porra da rola. Oh my God. Eu consegui acabar te curar. Independente. Eu achei. Oh my God, ela veio pra mim. Vai atrás dela. Caralho, Aninha. Você falou, hein? Você falou assim. Você falou e eu completamente ignorei. Botei na boca. Dói, né? Olha a TV, caralho. Dói demais. Ah, tá aqui. O Aninha está morta. Aí eu falei, ó. Dois geradores. O jogo ficou impossível. Tá indo atrás do Sode. Parece que o Bolsonaro é presidente de novo. Porque as gays não vencem. Você está com mim. Você está com mim. Quando a gente pega a fita, ela não consegue dar TP? Ah, eu acho que sim. Eu tirei a fita que estava do meu lado, pelo menos. Ela está com você? Tá. Uhum. Olha, eu estou a 70% de um gerador aqui. Ainda bem que você é bom. Mas é muito roubado isso. Não quer mais, quero stunar ela. Não quer mais. Eu não sei se ela tem... O que você está fazendo? Ataque susto. O que ela está fazendo? Teleportou, mas eu acho. É, acho que ela foi para aí. Eu queria essa personagem aí do evento como personagem. Eu achei ela muito babilônica. Já me viu. Já acho que nem é uma possibilidade. Porque eu acho que ela tem poderes. Amiga, não sei se vai dar tempo de me curar. Porque eu não estou sem posição. Ela está brincando comigo, Sodes! Ela está esperando jogar o galete dela. Aí, ó. Isso é muito ruim, porque ela te mata em instantâneo. Ai, não sabia! Muito roubado isso, cara! De quem é isso? Ah, tá. Eu não sabia que ela me matava instantâneo quando fazia isso. Se eu soubesse, se eu soubesse, eu não tinha stunado. É, roda. É, eu... Ai... E provavelmente, além disso, eu acho que ela quebra a palete mais rápido, tá? Porque parecia que ela estava quebrando muito rápido. Ela deve ter vindo toda com build de... É, mas foi porque você viu ali que a palete quebrou sozinha. Ah, para esse evento é bom, né? Porque os killers pegam o... O survival... Oi? Não era a palete do evento? Ela não? Não, aquilo lá não, não. A última que é a má coisa ou não. Ela estava com aquele de ser stunada, quebra instantâneo. Essa é da Spirit. Cara, eu preciso ler as perks dela, pois isso parece muito roubado nesse evento, já que o pessoal cria a palete. Né? Esse bof aqui não lança mais skin nova, né? De jogo assim, nunca lança. Iogurtinho top demais. Ó. E esse é estranho. Nossa! Essa que ela está com o óculos redondinho, só dá para comprar o pacote completo, não dá para comprar só a cabeça. É, ela é presa. Pior que seria uma cabecinha bonita de usar com outras. Aham. Uma cabecinha bonita. Essa daqui, Nia, eu vou pegar essa daqui, ó. Brilha bastante. Cara, eu adoro a Nia, mas as roupas que eu tenho dela, tudo brilha muito. E assim... É que ele é personagem dos caras tóxicos e fica piscando lanterna. Todos são meio Nia. É verdade. A Maite pegando uma lanterna automaticamente. Pior que eu adoro ela e eu nem sei porquê. Nem lembro, só sei que eu sempre jogo com ela. Essa skin aqui eu vou comprar com certeza no futuro. Eu acho muito babilônica essa daqui. Muito Alien Superstore. Eu gostei da cabeça, mas aí é outra skin. Ah não, acho que a roupa combina. Eu acho muito foda essa daqui. Tô pulando. Ai cara, minha língua tá cortada por causa do abacaxi. Tá pronto? Sim. Então eu também tô. Assemble que provavelmente no futuro vai receber skin bonita, porque as delas são muito ruins. são bem fraquinhas também. Nossa, não dá não. Esse cabelo aqui, gente. A gente não tem como não. Eu queria que ela recebesse um skin mais vampirástica. Oi, motoca. Tudo bom? Como você tá? Vampirástica, bem preto e vermelho. Ai, seria bonito. É preto e vermelho. Nossa, ia ficar linda. Nossa, imagina, ai sei lá, se ela usasse um rabo de cavalo. Ela deve ficar muito linda de rabo de cavalo. Ai, gente, calma. Ela fica segurando uma caneca? Fica. Mas o jogo inteiro você vê a caneca na mão? Não. Ah tá. Ela tem uma perc, que você vai no porão e você começa a fazer uma invocação no chão. E quando você acaba a invocação, todos os geradores, eles precisam de 10% a menos pra ser completado. Meu Deus! É, aí você diminui o progresso do gerador. Só que aí ela fica quebrada pro resto da partida. Ela não pode se curar nunca mais. Caraca. Ah, mas vale a pena. É. Eu também acho. Muito forte. Mas acho que no início... Tá eu, o Sodinho e a Aninha, que é a amiga dos sodos. quem é a Claudete? É você ou a Aninha ou não? É uma pessoa boa de look, né, pra fazer isso. Você tá de Claudete, Aninha ou não? Eu tô, eu sou a Claudete. Ai, você foi... Não é uma panova ou não? Ah, é o Asker. Ah não. E ele tá tipo onde? Tipo... Ah não! Ah não! Abaixo. Ai, a... Sai de mim, sua puta! Ela é mó giratória ali. Ô, mas vem na palha esse aqui, ó. Ele desistiu de mim. Pegou a Aninha com a Minagem. Ai, eu vim com a build pra fazer gerador, eu não tô com a de cura. E a Tocá está cano. Amamos aqui em São Paulo. Ai, que susto. É você? Ah, tá. Sim. Ó, eu vou ativar um negócio agora, não leva susto. Ele tá com alguém? Tá com você, Sodinho? Não, tá com a Minagem. Ó, fica aparecendo agora, amiga. Tá vendo lá no coisinho dela, fica uma patinha? Sim. Aí quer dizer que tá atrás dela. Ó lá. Ué, a gente coloca a Minha, quando eu tô vendo. Eu também não tô vendo. Eu acho que ela foi jogada pra longe e não bateu na parede, aí não machuca. Ah, ela tá só gristando, ela não tinha que sair. Uh! Que isso? Eu odeio esse, eu odeio esse, eu odeio, eu odeio. Que que é isso? Que que é isso? Esse a gente tá exposto por um tempo. Mas a gente se cura mais rápido, né? Ele tá indo! A gente ganha um saúde. Ele tá indo na direção do Sodinho. Vou tentar salvar ela. Vai? Eu acho que ela tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí no cara. Se quiser eu posso salvar. Ah, vem salvar. Eu peguei o Kila. Boa. Ah, eu achei que tinha um pallet aqui. Ah, esse mapa é todo errado, eu odeio esse mapa aqui. ele tá com a skin aninha, que a gente falou que parece as meninas do... Saiu de mim, saiu de mim. Do Hatch, Ratch, Roast, Roast, que você falou. Hi, hi, puffy, é miúmi. Isso. Saiu de mim, eu não faço ideia de onde está. Eu não sei que personagem é esse, gente. O Asker? Não. É, É o Resident Evil. Não lembro qual Resident Evil é. É, ele tem brinquedinho, viu? É o que tem que tirar o totem, eu não lembro. É, vários totens. Tá. E já tem um na main build. Aqui eu fui uma puta. Calma, Wesley. Tô fazendo um gereba aqui. Peguei um pra fazer também. Nossa, mas eu sou horrível, parece. Eu não tô te vendo, Aqui não tirando o que eu tô, tem um totem também. Mas ele não tá aceso não. Você tá com ele ainda, Sody? Ah, com ele, eu tô com ele. Mano, eu não consigo ver o Sody. Eu tô na main build, hein? O que que é isso? É, geralmente é construção maior assim, é no mapa mais chamativa. Eu acho que o Croninho não volta não, que ele mandou. meu DVD tá muito difícil pra jogar. Gente, e esse bicho que fica aqui no teto dançando, que porra é essa? É do evento só. É do evento só visual. Mas ganha alguma coisa? Ah, tá. Não. Ah, filha da puta! Meu Deus, eu pensei que tinha... Ah, você tá brincando que eu venho pro Batman. Tchau. Ele tá vendo a aura agora, né? Ele viu a minagem. Porra de brinquedinho de merda, eu odeio essa perk do brinquedinho, véi. Vai brincar, mãezinha. Não, ele tá em cima, que eu tô vendo ele. Eu consigo ver ele até ele ficar 15 metros do Sody. Ele tá lá dentro. A minagem tá aqui em cima, é. Ó, deixa ele sair, porque tá na minagem, ó. Tá, eu vou. Eu tô mais perto, se quiser eu vou. Ah, então vai lá que eu tô acabando o tirador, por favor. Vish, vish, vish. Acho que dá uma tentativa aqui, né? Vamos ver. Ah, quase que eu tomei no cu. Ó, a minagem caiu longe. Ah, a Lúcia vai pra longe, que de boa. É, não, é. Arrasou. Cadê você, Aninha? Hã? É que a Aninha cura rápida, achei que ela podia... É, ela tá fazendo gerador. Ah, tá. Não, eu vim com uma build diferente agora. Ué, seu gerador não acaba nunca? Ah, tá. Eu tava usando aquela perk lá do Vitória. Ah, de... Tá. Aham. Eu amo essa perk, Bia. Eu achei ela muito divertida. Tá por aqui, não tá? Eu tô na minhinho. Tá com você? Eu tô indo lá salvar, o bof. Ah, eu tô do ladinho da minh-build. Ai. Eu acho que eu achei meu brinquedinho. Ai, ai, ai. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Nossa, peraí. O que é que a gente fica rápido se o killer fica mais rápido ainda? Ah. Ele foi pra minh-build. Tá, justiça for autodidata, gente. Amo autodidata, acham uma perk linda, útil. Mas todos julgam. Ele tá... O que que é isso? Ele tá indo em direção ao gerador do meio, bem longe de onde tá todo mundo, na verdade. Ai, tirei o meu brinquedinho. Ai, que delícia. Eu não sei qual... Qual o último gereba que tem aqui nessa casa? São três que tem. Aí tem um aqui nessa casa e os outros dois estão bem mais lá pra frente. Então acho que vale a gente fazer isso aqui mesmo. Então já toma. A gente já tá em três aqui. Ele tá para comigo. Estamos em três fazendo o gereba aqui. Alright. Ih, ele tá na casona? Não, não. Eu tirei ele daí. Nossa, tá muito rápido, mona. Bicho. Sodinho caiu? Não. Tem a Adriana? Não. Cadê o portão? Ai, não tem palest, não tem nada aqui. Achei. Ah, tentei dar body block dele, não deu. Achei palest aqui. Nossa, falei comigo. Stunei. Vai tomar. Vai tomar mil stun, se for necessário, linda. Vou abrir o portão. E pode fazer. Eu tô indo pro outro. Opa, achei meu totem. Vou tirar ele. Tira, mãe. Tira. Eu tô perto do outro portão. Qualquer coisa, você viu onde era, o mais longe daqui, de onde você tava, Sod? Vai, calma. Calma aí, tá? Tá 50% aqui. Ai, que saco. Agora vai começar a respeitar a merda. Respeita a mamãe. Ah, não. É o daqui, do lado. Isso aqui, pariu. Abri também. Abri também. É, calma que eu... Eu só vou procurar. Pode ir embora, Aninha. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Eu não sei onde você tá. Eu tô... Se isso aqui for um portão, eu tô indo um portão. Ai, caralho. Aninha. Saí, não consegui. Holy shit. Eu tô aqui mal. Talvez ele me caí. Por aqui que eu vou lá tentar salvar. Não, eu nunca vou te deixar, Aninha. Não, mas se vocês resetaram, tá de boa. Nossa, vocês tão longe, entendeu? Calma. Não vai dar, nunca vai te deixar. Não vai dar, vai dar, vai dar. Ainda mais que os dois portão tão abertos. Tá com a minagem. Ele tá aqui do meu lado. O Minasch ia tentar me salvar, mas ele... Bora. Nossa, eu pegou o Minasch também. Meu Deus, My Nod. Agora fodeu. Não, é o último gancho do Minasch. Já não ia ter mais jeito. É, mas mesmo assim, tipo, vai botar ela no teu cu. Ela soltou, ela saiu. Nossa, tem gasguei. Cadê ela? Cadê ela? O cara tá lá, ela também. Tá pra lá, tá pra lá. Eu mostrei a direção. Onde, onde? Ali? Cadê ela? Minasch? Tá ali pro lado da casa. Não. Não dá pra tancar, não? Dá pra tancar, não? Dá pra tancar, dá pra tancar. Eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo também. Dá pra tancar. Nossa, ainda mais que ele não tá precisando de gente. Não deu pra tancar. Deu. Deu, deu, deu! Meu Deus! O que que foi isso? Não deixou ninguém passar, merda. Não solto a mãe de ninguém, eu não solto a mãe de ninguém. Mouse, corretor. Gente, muito bom! Eu fiz muito ponto. Caralho, arrasamos demais. Cara, eu também acho que eu fiz uma... Papo de... 600k, eu acho? Eu fiz 198, calma aí. Tia, mamor. Nunca te deixo. Não, eu tava... Gente, eu não tava com 500? Como que vê quantos que eu fiz, pão de sangue? Deixa eu ver. Eu não lembro agora, quanto que eu tava. É no primeiro, não? No primeiro negócio. É? Eu fiz 225. Ah não, 242. É, ataque susto. Nossa. Beijo. Foi muito bom, foi muito bom, amei. Nossa, quando eu vi ali as portas das oportunidades de tentar salvar a Sambo, eu não pô... Eu não entendi por que ele não te bateu. Porque ele não... Ele sabia que ele não ia conseguir botar. Se ele batesse, ele era... Ele tava ferrado, porque ele bateu na má. Então ele já perdeu muito tempo nisso. Ele bateu em mim, é. Eu ia curar a Aninha. Eu ia curar a Aninha pra fazer ele bater nela e dar mais tempo aí. Olha só, meu Zandisca. Nossa, nem sei quem eu vou upar. Já vou dar ready. Não acredito que tenha uma Aninha também. Ela nunca vai roubar seu brilho. Ela não é melhor que você na escola. Você sabe disso. Ai, Samonta. Ai, você sabe, Samonta. Adoro quando você fala Samonta. Ai, Samonta. 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 Sodinho, você tá no Discord da Twitch? Oi, mãe. Você tá no Discord da Twitch, de parceiro? Tô, mas até hoje eu não peguei o meu coiso lá, sabia? Que coiso? O... É porque mudou agora. Tem que pegar o... Como fala? Tem que pegar o cargo lá, né? Eu nunca peguei. Não sei nem o que é isso, moleque. Eu não sei nem... Será que eu tenho? Eu não sei. Mas lá você tá conseguindo ver todas as salas, ó. Que nem eu. Eu não tô conseguindo ver todas as salas. Deixa eu ver. É porque vai ter um evento agora, quinta. Deles. Cadê? É a Twitch NA Partners? É esse? Ou não? Peraí que travou todo o meu PC. Calma aí. Ou esse é gringo? Ah, não. Aqui, Brasil e Portugal. Eu vejo só... Nenhum. Vixe? Quem que é o que, né? É o Wesley de novo? Não, é o que tá com a daguinha. Por que que ele tá vindo correndo aqui, igual louco? Por causa que ele tá vendo a nossa aura. A gente vê a dele e ele vê a nossa. Eu odeio jogar contra você, sabia? Seu lixo. Já quero morrer. Ele fica rindo, que ódio! É o K-popper, é esse? É o K-popper, aham. Que bom, oi? Oi? Ele tá com você ainda? Tá. Não, peraí, oi? Gente, eu acho que ele tá com um bagulho pela parede em mim. Cara, não pegou, né? Que ele é horrível. Eu não tô vendo vocês. Toda vez que alguém se machuca, eu consigo ver. Ó, eu vou tocar um beriba. Ó, eu tirei 20, vem pra mim. Ah, tô te vendo. É um Adam de rebater? Não, que tem. Tem, é verdade. Tive que cancelar um 20, eu te odeio, personagem. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Eu te odeio, eu te odeio. Pega esse taco e enfia no cu, cara. Enfia no cu, seu taco, cara. Como assim, de rebater? Não entendi. Bate na parede. A faquinha bate na parede, pode bater em você, sabe? Nossa. Rebimbocando. É rosa isso, né? Eu acho que é. Cara, eu perdi um 20, eu tô muito triste. Rebimbocando na parafuseta? Eu só acho meio, tipo, nada a ver, porque o personagem tem 40 bagulho pra atacar. Isso é, sei lá. Ô, Márcia, você tá perto dele? Tô. Do Sots? É, porque o filho tá vindo aqui na gente, tipo. Ai. Já tô aqui, já tô aqui. Ah, tá. Ok. Vai, caralho. Nossa, eu tô no campo aberto, ele vai me maçotar. Ó, eu tô no Twitter Partners Brasil, amiga. Brasil e Portugal? Deixa eu ver. Ai. Eu não consigo ver o nome inteiro. Mas deve ser, né? Ah, deve ser. É o que a staff só tá um cara com o nome D? É porque eu tô com um modo streamer e aí o nome das pessoas não aparece. Ah, eu não tô vendo. Eu coloquei em conferir canais, só não tô vendo ninguém. Ah, tá. Eu vi ali, eu conferir canais. Eu vou ver, sorry. Ótimo. Eu escolhi um gerador que tava quase fazendo. Ai, eu odeio esse. Ah, coisa boa. É impressionante. Esse só vem quando não tem ninguém machucado, né? Diva. Nossa, ele achou a outra ninha. Eu vou lá, tá? Tá. Só cuidado, que ele tá tipo meio aqui perto. Ah não, eu tô usando um negócio silencioso. Ó, eu tô no sods aqui. Aí, escoizei. Ó, ele tá procurando... Ele vai vir pra caixa, hein? Aham, eu vou ir pra frente. A gente segura aqui no gerador. E se eu te falar que eu tava achando que eu tava indo salvar o sods e não a aninha? Ela falou tchau pra mim e falou que eu tô indo no sod. Eu é. Eu tô tipo... Porra, gente. Carambolas, hein? Que coisa doida. Ele me largou. Não sou bonita o suficiente? Óbvio, né? Eu só gosto de girl group, amor. Girl group. Eu só gosto de new jeans. Ele não entende isso, cara. Ele não usa as adagas? Tá. O menino só corre. Para de rir! Cara, eu odeio ele! Desculpa. Óbvio, gente. Opa! Tá nós três fazendo um jereba aqui. Nossa, pra longe. Eu vou salvar o sodinho. Agora é o sodinho mesmo, né? Aham. Ele tá subindo aqui? Eu não sei. Eu não tô vendo ele, mas o coração tá batendo. Ah não, é uma porra! Eu tô do outro lado. Ah, achei! Obrigada. Sério, eu acabei de enfiar um... Um frasco de raid. De quantos miligramas? 420 miligramas. Ou mililitros, né? Inteiro dentro do meu rabo, porque eu tô muito bravo com esse personagem. E ele vai subir aqui, porque eu sou uma puta! Vamos, sodinho. Pula aí. Não dá pra pular? Ai, que delícia. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Me deixa! Eu vim fazer um gerador perto da Klyer Sheck. Aí, você tem... Fica atacando essa merda aí, ó. Isso, vai. Ataca, é isso mesmo. Vai, ataca. Chupar uma pica, moleque. Vai chupar uma pica. Que isso? Ai, eu vou me matar em março. Eu acho que a outra Nia daqui não é de A, velho. Eu já esperei tanto gerador. Aqui é a M10. Era o seu último gancho, agora que eu vi que isso. Uhum. Nossa, eu não tinha visto. Cara, eu virei a dalha... Ele me bateu no gancho! Ele me bateu no gancho! Tá indo aí, tá indo aí. Eu tô terminando o último, tô uns 70%. Ai, ó. Já sabe onde tem portão? Ah, nossa, não. Pera aí. Tem um da frente aqui, mas eu vou cair. Pera aí que eu vou abrir. Nossa, eles tão bem longe um do outro. Você tá aqui perto de mim, ele tá te olhando. Vai camperar ela, porra! Vai, ele tá ali no canto, só na verdade. O problema dele, eu vou abrir essa porra. Mano, ele tá na frente da Aninha. Sim, parado, não tá nem mexendo, porque antes ele tava, agora ele tá só parado mesmo. Eu perdi ponto com isso, eu não entendo. Eu consigo te salvar, será? Acho que não, melhor ir embora, má. Melhor ir embora. É, o menino, o Elozinho é um lixo, não fez nada no jogo inteiro e foi embora. Engraçado, né? É o killer. Deve nada, ele é péssimo. Falando com ele, se ele estiver triste, problema dele. Deixa eu me preparar aqui, rapidinho, tá? Se prepara. Abaixa meu áudio aí. Pera aí. Calma, calma, ainda não abaixei. De boa. Eu sei por cento. Merda, lixo, arrombado, fodido, vai se fuder, vai pra casa do caralho, vai pra puta que pariu. Ai, eu preciso fazer um pipi de novo, caramba, que isso que dá a ser hidratada. Ô, Blue, você tá indo na academia? Tô. Eu quero ir mais dias, mas eu tô tendo problemas, eu não tenho roupas. Tenho que comprar uma roupa. Deixa eu e a mãe te repaginar, Blue. A gente vai fazer, gente. Nossa, a gente vai fazer um reality show, né, com o Blue. Repaginando o Blue, gente. A gente escolhe as roupas e ele compra. Isso, isso. É, porque ele vem com o dinheiro, a gente vem com as ideias. Amei, Blue. Se você quiser, eu ajudo de verdade. Porque eu adoro roupa e essas coisas. Ah, eu também gosto. Tô meio traumatizado em comprar roupa, geralmente. Ah, é ruim de achar do meu tamanho. Blue. Nada! Zara! O tanto de mulher que usa Zara Kids. Você acha que na Zara a gente não vai achar uns negócios bonitos pra você? Cara, Blue, eu faria muito um... Nossa, gente, começar com esse evento já é uma filha da putagem, hein. Nossa, imagina o Blue de cropped, que lindo. Porra, com uma calça cargo. Tem um gereba aqui do ladinho já, sozinho. É, artista. É quem? Artista, do corvo. Ai, eu não sei quem é. Mas eu vou ficar aqui, tá? Vai fazendo aí. Porque... Que porra foi essa? E aí, beleza? É um grito. Mas ela que fez você gritar? Ela que fez você gritar ou não? Não, não. Eu que me fiz gritar. Mas ela vê? Não, não. Ela só ouve, mas não sabe de onde é, não. Aí, tá no segundo andar? Tá. Você está no segundo andar. Ou seja, você gemeu. Eu achei que ela tinha feito você gritar. E aí eu fiquei... Mano, que porra é essa? Eu não gritei. É, tem uma perk agora que eu toco um alaúde e aí roda um dado, um D20, entendeu? Aí se eu tirar um, eu grito. Mas eu não mostro pra ela onde é. Aí eu tirei um. Eu sou muito sortudo. O que que é esse aí, Aninha? Você sabe? Não, não faço ideia. Zilic, zilic. Você vai lá salvar? Dei de cara com ela. Tá, não vai. E ela tranquila dela. Certo. Eu vou, eu vou, eu vou. Você vai? Tá, então eu vou fazer o gerador. Eu tô muito em cima, eu vou ter que sair um pouco daqui pra vocês conseguirem chegar. Não, eu tô do lado de fora aqui. Ah, que idiota, doutor. É, se a Mai conseguir antes dela pegar Struggle, já tá ótimo. Tô aqui já. Aí eu salvo Aninha. Tirei, tirei. Vem, garota. Ela tá FK, gente. Ah. Buceta, porra merda. Ela tá no segundo andar ainda. Desceu. Desceu, desceu sim. Tá indo na Feng. Tá vindo na minha direção. Tá no meio do mapa, na parte aberta. Vou salvar Aninha. Você é que tá no andar de cima? Aham. Então, show. Tô com a Feng aqui. Eu não vi essa personagem até agora. Eu acho que ela tá tentando subir, não? Ó. Fudeu. Ela deu o grito berro. Achei um gereba aqui, vou fazer. Eu acho que eu despistei ela. Ela tá comigo. Que saco, cara, eu quero fazer peeps. Eu esqueci. Que dor, cara. O Blue, hoje eu fui... Parece que andam muito rápido. O Bluezinho. Oi. Hoje eu fui treinar lá no CT novo do Cariani. Meu, muito legal. Caramba. Muito, muito, muito legal. A puta! Tá do meu lado, caralho, vagabunda. Desculpa, calma. Olha, ela te viu? Ela vai, quem tá aí embaixo eu acho que é a má, né? É a má. Ah, sua vagabunda, você me viu? É? Você me viu? É? Você é puta? É? Você é? Eu vou salvar o Sode. AAAAAH! Ah, então tá capiriquito na má. Olha, você lá de províncio lá. Se eu falar pra vocês que eu vim pra um... Ah, ela veio pra cá. Então o mapa... Depois pode me deixar, Aninha. Ela veio pra mim. Ah, eu fiz um treino um pouquinho indicado, porque a gente foi conhecer o CT novo e tinha muita máquina diferente. Daí a gente foi treinar um pouquinho indicado. Nossa, eu tô tão cansada. Isso, e tinha cada... Nossa. Ai, vagabunda! Tinha cada vagabunda, como é? Tinha cada exercício diferente, muito legal. Pô, deve ser legal ir numa academia com muita opção, porque é isso. Muita opção, nossa, muito bacana. Ela tá com você, Aninha? Ah, tá. Aham. Vamos, Sargeats! Tinha muita vagabunda. Tá aqui do lado. Lima, corre, corre, corre. Ai, eu tô fodida ainda. Não, ela tá com o lado contrário. Ela foi pra um lado que não tem ninguém. Ela tá botando, ela tá acertando essa bagulha. Ó, eu tô indo aí. Porra, merda, bosta, 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 merda, bosta. Aninha, você cura aí, eu te curo? Não, não acho que não vai dar, não. Eu acho que dá. Dá? Dá. Ah, eu ia te curar. É que você cura mais rápido. Quando eu te curo, eu vou recebendo um pouco de cura também, aí dá um boost. Ai, eu amei esse seu perk, nota 1000. É, minha buildzinha de cura é violenta. Tô ouvindo um gerador bem... Então, eu também, tô ouvindo... Eu acho que tá aqui em cima. Tô ouvindo um check-check. Me deixa a sua peranha. Ih, não tá aqui em cima, não. Não? Oi? Ela tá aqui em cima, né? É, tá comigo. Ai, feia. Oi, dois? Abaixa. Cara, eu não sabia que ela podia colocar dois tão rápido. Deve ser a Dom. Nossa, mas a gente só tá pegando a Ecos, a Dom Rosa, né? Deve ser pra formar, porra, do passe. Eu tô perto do sorte. Eu acho que é porque, como o pessoal tava upando muita teia de sangue, por causa da quantidade de pontos de sangue, eles tão pegando muita Dom. Ah, então... Nossa, mas instantânea, gente, eu não sabia. Será que dá tempo? Ai, mãe, é um caralho, né? Uma xereca. Tem algum gerador pra elas acabar? Porque o próximo evento cura eu, né? Ela tá atrás da gente, má. Eu viva, Gabum da puta, 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 puta. Eu tô naquele jardim de fora. Eu vou começar a fazer um gerador aqui. A gente também. Ixi! Ué? É. O negócio contra ela é ficar... É ficar subindo e descendo, porque os corvos dela não sobe. Ela tá vindo ainda. Eu vi que se você entra no armário... Não, ela vai atrás de mim. O corvo some. Instantâneo? Aham. Eles dispersam, sabe? Ô, 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 Ninho, eu tô naquele gerador. Ah, você tá aqui também. Não é possível, eu tô sofrendo homofobia no dia do orgulho, porque no mês, né? No dia já foi. É que se fosse no dia, aí não ia acontecer. Cara, por que que eu tô me tunelando toda partida? Porque você usa skin bonita. Deve ser. E a Fang Min, hein? Cadê essa, querida? Tá bem, esconde. Sério, cara, o que que eu fiz? Tá vindo. Sabe? Só porque eu queria usar Monange hoje. É o meu último, ó, tipo, já. O que eu fiz? O que eu fiz? Cadê a querida? Ela tá no Jereba? Não. Vou voltar lá. Não, mas ela tá, tipo, lá pertinho. Ela só não ficou parada nem. Ela voltou nele, ela voltou nele, ela voltou nele. Voltou. Ai! Meu Deus, entreguei. Entreguei. Não, não, não. Eu acho que nessa sala que eu entrei aqui tem um pallet. Ah, não, eu já caí. Ela tá atrás de outra pessoa. Da Fang Min que tá o quê? Parada! Caralho, velho! Você joga assim... Ah, vai tomar no cu, burra! Cuidado. Ela tá com a Fang Min no colo. A pessoa joga aí, ficar não faz sentido. Menina, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Mas eu pedi muito do tancado. Eu fui bobosa. Essa é a verdade. É, isso porque a gente chegou em uma hora boa. A Fang Min se matou? Sim. Rob não, Ivo. Ela vai camperar, acho, hein? É, eu tô bem vendo a aura dela também. Ela tá realmente dando seis tempos, não tem? O que eu faço? Vou tentar sair. Ih, não, não saí, pô! Nem fudendo. Vai tomar no seu cu, sua filha da puta! Pau no seu cu, seu cuzão! Pau no seu cuzão! Mel, não. Pau no seu cuzão, pau no seu cuzão! Ai, cara, eu amo a mãe ter jogado esse jogo, cara. Pau no seu cuzão! Filha da puta, meu! Me tunelando aqui, me camperando, vagabunda. Não! Não. Deixa eu te curar então. É que eu tava muito quietinha. Me curei, me curei, me curei. Oh! Ah, saiu de outro cu. Nossa, o gerador voltou. Ai, eu não! Que susto, porra! Qualquer coisa aí, você não vai me mostrar. Aí, boa. Nossa, que susto, caralho! Tá com a má. Ai! Que porra é? Ai! Nossa, vagabunda! Que susto, meu! Nossa, quase fiz xixi na calça. Ela tem sorte que eu sou horrível. Tá procurando você. Tá procurando você. Ela vai tunelar de novo. Ela tá procurando pra ver se você aparece. É que ela não sabe que eu tenho o Perk que dá pra ver. To find help. Olha, ela... Ela tá me procurando aqui, essa vagabunda. Olha... Já tá sentindo? Tô! Corre. Ai, ai! Eu dei slow pra ultima uma nova. Eu vou chamar a atenção dela. Ai, você veio pro meu lado. Calma, ela tá comigo contigo. Com nós duas. Ela veio comigo. Se cura... Eu não consigo mais. Eu não consigo segurar muito, mas... Às vezes você acha a Hatch. Ai, eu vou cair. Ah! Mas como que eu vou achar a Hatch? Não... Não... Ela... Olha, ela me enganchou. É a minha última. É, mas fica por baixo, que aí você procura a River. Eu confio, eu confio, pra caralho. Se eu consigo sair do gancho, você não consegue achar a Hatch. Sai fora. Vai não, você é na sua frente, você vai ver. Puta que pariu. Vi Deus. Para de gritar, filha da puta. Usa uma grita. Boa. Aí. Ah, mas acho que ela veio daí. Ah, vaca. Ela me viu. Ela tá te olhando. Nossa, que medo ela parar de olhar. Será que ela... Ai, que susto. Cadê a Hatch? Nossa, começa a contar a gente. Nossa, começa de novo, né? Que filha da puta. Cara, eu preciso muito mijar, pelo amor de Deus. Minha boca tá abertinha. Ou ela me mata logo, ou eu acho essa porra... Vou mijar nas calças, caralho. Gente, eu acho que ela sabe onde tá, não é possível. Ela deve tá na frente. É muito puta, né? Pior que sim. Eu não consigo ver se aquilo ali na frente dela é a Hatch. Ela tá parada, né? Parece que parece mais uma sombra. Me chamou ele? Ou não, eu tô doida. Mas eu não tô escutando também. Olha lá, você manda nela. Vagabunda. Por que que você fez isso, sua puta? Ilusão, né? Que coisa. Me mata, eu quero mijar, amiga. Abre o portão lá. Ela não vai deixar eu sair do vidro. Acho que não. Ela vai... Se ela chega bem no finalzinho... Ela vai, é. Ou quem sabe, sei lá, ela remota do 3. Às vezes, ela deixa também. Ela já preparou. Eu acho que você agachava o que é do levo. Não sei. Ah, ela errou. Ele deixou pra caralho, ó. Nossa! Quer ser minha amiga? Vai lá fazer seus fichis, amiga. Ai, sim. E em português é sapateiro berrante. Eu não faço nem ideia de como... Nossa, sapateiro berrante. Que diabos é isso? Screen... Sneakers. Screenshoe. Que um leite. Que um leite. Que um leite. Falaram aqui, sapateiro berrante. E sou eu. Nunca mais, brenda. Sapatona berrante. A gangue falou isso? Não, não. Não é a bigenda, não. Não é a bigenda, não. Ah, tá. É outra brenda. A brenda é maior de idade. Ai. Mas a bigenda não é maior de idade? É, porque a gente fica falando que não é, ela fala, gente, para. É, mas quando a gente conheceu ela, ela tinha quantos anos? 14? Não, né? Não, não, mais. 16. Por aí, 17. Quem é? A bigenda. Eu ia falar a bequinha. A be, eu puxei o be. Me bugou. Os be. Os be. Eu tô numa casa de dois andares. Eu tô com objeto de obsessão, então eu quero ser perseguido. Eu quero me encontrar em perseguição. Eu tô vendo alguém correndo no meio do caminho aí, no meio da rua. Achei um baúzinho. Tá vendo em três geradores vermelhos pra você? Gente, eu achei uma lua interna. É a Draga, ela tá parada. Se você fizer qualquer um desses três geradores, você tem um bônus. E aí, eles vão, tipo, mudando. A Draga é qual? É a que entra no armário, assustadora. É terrorizante. Jogar contra ela, eu acho que é uma das sensações mais divertidas do mundo. Porque ela dá muito... Eu acho um mebronho. Ela dá muito... Não é tão divertido? Não é de segredo? Eu tenho 16. Sim, Bequinha, você também tem 16. Eu peguei uma lanterna aqui, só que eu sou ruim. Ah, e aí, Draga? E pior que eu nem sei onde mira a lanterna nesse bicho. É na cabeça. Ela tem uma cabeça de pinto. Ah, que legal. Cara, eu super esqueci que boneca é essa. É a que entra no armário. Ela sai do armário. Assim, no armário. E aí, tudo fica escuro. É, menina, eu escutei o armário aqui. É, então. Mas ela sai do armário? Como é que é isso? Aham. Ela teleporta em armários. Ah, eu tentei, eu tentei. Eu tentei cegar a coitada aqui com a cara de xereca. Ah, ela tem cara de xereca, galera. Sim. Tentei, tentei. Agora tudo vai ficar escuro. Se preparem, garotas. Ah! Para me anoitecer. Vagabunda, puta. Cara de xereca. Cara de xereca. Ela não tá escuro, né? Ela vem direto aqui, não vai. Não tô nem vendo ela, vaca. Me cura que eu sou uma puta. Valeu. Cara de xereca. O Blue tá branco. Ah, tá. Tá todo mundo com uma hora branca. Alguém vai lá? Pena, é que você não tava, só tava o Blue. Ai, Jubis, mas assim, se ela sabe que ela é traída e gosta muito dele... Então assim, ó, o problema dela, tá? Ela sabe que ele trai ela e ela ainda quer ficar com ele, ó. Em geração ao diretor. Boa. Às vezes ele é safado e sabe que ela vai cuidar bem dele, entendeu? Eu sei lá. Nossa, ela tem make our choice. Ai, tá doendo muito, Aninha. Não, relaxa, olha. Ela me guiou. Ela tá aqui. Puta que... A gente só tem um problema, não tô enxergando porra nenhuma. Ah tá, agora eu tô. Porra, Sodys! Eu queria tancar pra você porque eu te amo. Sodys ficou na minha frente, galera. Sodys ficou na minha frente. Cura má, cura má, cura má. Qual que é a má, qual que é a má? Eu, aqui, aqui sou eu, sou eu! Essa? Essa. 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 Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ela vai ver em mim, porque ela é uma vagabunda! Eu só também. Tá vindo, 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 tá vindo. Olha isso! Nossa, caralho, vai! Ai, nossa, eu fiquei presa no bagulho, eu fiquei presa no bagulho. O que é um invitation aqui? Ah, é um convite. É convidação. É convite, você consegue usar ele pra fazer algumas coisas bem legais. Ah, que legal. Como é que eu ajudo vocês aí nessa situação aí? Vem me ajudar que eu tô caidinha. Porra, mas parece que eu sou uma puta, uma feia, uma quenga, um caldo de mocotó. Ah, eu tava fã de help. Eu não tinha visto, eu desmaiei e voltei pro... Não, não, mas eu fiquei agora. Uai? Meu segundo ganchinho, tá indo em quem tá agachado. Nossa, gente, fica muito escuro, não dá pra ver nada. Ai. Pode ir pra muito longe, tá bem distante. Caramba, ele coloca distante. Galera, eu tô muito saudável. Nossa. É por causa do evento, Blu. Ah, não sabia. Ela tá comigo, ela tá comigo, mas eu preciso saber lá salvar eles. Nossa, pior que eu caio pra caralho. Então, o problema é que tá tudo escuro, eu não tô enxergando porra nenhuma. Eu não tô enxergando porra nenhuma. Mas caralho... Ah tá, tô enxergando. Ela tá dando o tb, ela tá dando o tb pro algum lugar. Não quer curar? É que é muito perigoso. É, ela pode estar aqui. Olha ela ali, ó. Tô vendo ela, mas ela me vê também. A gente se vê, a gente se encontra nessa. Ela tá chegando. Eu vou embora, gente. Você quer ter que ter obsessão? Tô. Ué, eu falei que eu ia ser o Looper. Nessa partida, só que eu só tô morrendo. Ah, gente, ela tá indo pra quem tá enganchado. Ela deu tb. Ai, eu já tô aqui no gancho, não tem muito o que eu faço. Oh my god, my hero. Ela tá tipo muito aqui. Foda, você morre. Ah, então tá bom. Ela tá no gancho? Eu tô no gancho. Ai, gente, tá fechado, gera eba. Ah, tá, consegui. Chegando, chegando na ninha. Pode me tirar e por ela, confio em você. Eu tô fazendo gerador. Não é legal o Looper com essa build? Não. Olha ela, porra. Vai, eu vou embora. É bala. Até você é uma puta. Bala demais, nossa. Muito pra você pensar que me deu uma dica pra morrer. Como é que pode eu ser tão ruim? Ah, mano, vai ficar tudo escuro de novo, porra. Quando o killer não me tunela, eu sou horrível. Me tunela todo mundo, então. Vai, ó. Enfia esse iPhone no meu cu. Nossa, minha foto é quase gerador assim, que tá bem errada. Eu tô no da casa aqui, que acabou de estourar por causa dessa vagabunda. Tem como trancar os armários perto também, tá? Ah, vou trancar essa merda. Vai se fuder, vagabunda. Não vai vir aqui, não. Vem. Não, não leva susto. Eu tô aqui na casa do seu lado, tá bom? Eu vou trancar os armários todos perto. Ah, tranquei esse aí agora. É porque eu achei que era você entrando aqui. Ela tentou entrar em algum e deu de cara. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Nossa senhora, agora eu tô tentando me emburar. Eu tava aqui do meu lado, porra. Calma, calma. Mano, foda que eu não enxergo nada. Eu não entendo como essa merda de poder funciona. Cai, cai, eu vou morrer. Nossa, eu não enxergo nada. Isso que é foda. Nossa, não dá pra ver nada. Ela é fudidona, ela é uma pessoa. A Drácula. Tô fazendo um girador de baixo aqui. Ela deu TP no que eu tava. E agora ela tá atrás de mim, tipo assim. Tá atrás de você? Não tá não, ela me perdeu total. Vai ter esse matinho aqui assim. Perdi a aula de vista também, velho. Nós nos perdemos. Ela tá rodinhando a casa lá toda, procurando, achando que eu tô descontando. Ela tá dando TP pra algum lugar. Escuta bem. Sem armário aí. Merda, merda, merda. Ela tá contigo? Ah! Você tem que fazer um bagulho muito idiota. Pior que foi mesmo. Fala morto ou não fala, Blue. Pelo amor de Deus, me ataca. Me diminui. Desiste, Blue. Tem espaço pra se colar. É, então. Você ficou apertando esse espaço várias vezes? Não tem mais isso? Não, agora é skill check. O que o Blue tentou fazer, gente, tipo assim. Ele tentou ser muito burro, porque a Draga provavelmente achou que ele ia ser inteligente. E aí ele ia quebrar o mental dela, não foi isso, Blue? Sim, foi exatamente. Ela ia falar assim, caraca, velho. Ele é muito pro player. Olha esse chapéu que ele usa. Cara, o Chauvan Maria, esse chapéuzinho. Sim. Você quer tentar cura? Não sei. O que que é melhor aqui? Ah, eu acho que a gente tá fodido, de qualquer forma. A gente tá aqui farmando pontos e tal. É que falta... Falta quatro gereba, mano. É, muito difícil ganhar, não tem como não. Não vou dar respeito a vocês, claro. Não vou acreditar aí na nossa habilidade, entendeu? Só os rogistas ficam na cabo. Não, é possível realmente, obrigado. É porque, tipo, tem que pensar. Uma pessoa vai ter que ficar lupando por quatro geradores. Ai, o PC da Bolinho ligou? 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 Mentira. E pra quem não sabe, a Bolinho deu um banho no PC dela, né? Só faltou um shampoo, um condicionador. A água, ela tinha de sobra no PC. Tadinha. Ela falou que acha que a placa de vídeo foi em bom. Foi com Deus. Calma, calma, peru, calma. O que é isso? Ela virou um peixe. Como? O canto da casa dela estourou, né? Sai, xereca! Sai, xereca! Meu Deus, o xereca tá nem minha ainda. Mas aí a pergunta, foi de valo então, a placa? Ai, Aninha. Você morre? Eu... Não. Imagine que sim e tente ficar vivo, pode ser? E não entra em nenhum armário, que ela consegue ver. Ela tá com a Adam Rose? Tem que ser muito safe, tá ligado? Porque, tipo, mega safe. Ultra safe. Ele terminando o gerador. Não puxa a mão de Deus. Nossa, esses gritos me irritam também. Ah, zardê, meu. Blue, ele gosta de ver o perigo, Aninha. Caralho do meio, é perigo, ó. Blue, perigo, perigo. Bye, Blue. Bye, Blue. Ó, ó, olha esse menino. Olha esse garoto, olha isso. Vai achar a Hattie, vai. É, tipo assim, agora não é a hora de ficar safe. Agora é a hora de você correr. É, mas pode correr, corre, Blue. É, tipo, é, porque agora ou ela acha ou você acha, tá ligado? Onde é que é? Onde é que fica, geralmente? No céu. No mapa. Obrigada. Não tem um lugar fina, você é na sorte. Você vai escutar, ela fazendo tipo, ahhh. Ela não achou ainda. Vai, Blue. I trust you. Ó, tipo assim, como ela tava em um lugar, você vai pro outro, porque ela já viu lá e não tá lá, entendeu? Eu tô indo pro outro lado, que ela tava pra lá. Aí, ó. Isso. Ah, não, não tô vendo nada, não, desculpa. Era uma abelha. Opa. Eu tinha ouvido ou eu tô louco? Não, não. Eu não ouvi. Cara, vai pra trás, Blue. Isso. E ela te viu. Isso, pra ir. Aí, vira à esquerda. Aí, vai indo aí. Tá tudo bem. Oxi! Vai pra um lugar de baixo da casa. Um lugar de baixo da casa. Aí, aí, a nossa direita. Direita, 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 direita! Volta, volta! Aí! Ai, vai, 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 vai! Não! Vai! Uhul! Nossa, eu gritei tanto! Caralho, eu gritei tanto aqui, que até cortou o Discord, mano. Tá com dor de garganta? Já que eu gritei muito também, desculpa aí qualquer um. É muito ruim isso aí. Não, não deu pra ouvir nada, não deu pra ouvir nada. Ah? Ah, o Sods, mano! Mas funciona. Nossa, véi. Nossa. Foi muito maneiro essa partida. Valeu, Odion. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos começar. Lá vem o Sods, sou o véio. Ih, agora o Sods não amou. Nossa, pior que é. Gente, eu já ouvi um vídeo. Duma escola de dança só pra Deris. Oh. Nossa, gente do céu. Parecia um paraíso, assim. ó o vídeo. Nossa, eu olhava aqui aí eu falava, esse aqui. Ai, eu não, olha aquele ali, aquele ali é muito mais. Nossa, olha esse, porque não tava aparecendo no vídeo, aí ele ia andando assim. Ai. Mas te amo. Qualquer coisa é de bem. É de bem, qualquer coisa. Tô sobendo minha ganta aqui.